Estamos de volta com o Ver Mais e pra falar de saúde da mulher. E o assunto de hoje é pra lá de especial. Nós vamos falar sobre as duas doenças, a endometriose e a síndrome do ovário policístico, que são as principais causas de infertilidade nas mulheres. Hoje a endometriose oferta cerca de 6 milhões de brasileiras. De acordo com a Associação Brasileira de Endometriose, entre 10% e 15% das mulheres em idade reprodutiva, ou seja, entre 13 e 45 anos de idade, podem desenvolver a doença. E 30% têm chances de ficarem estéreis. Olha só que preocupante. Já a síndrome do ovário policístico tem cerca de 2 milhões de casos por ano, só no Brasil. A doença é a alteração hormonal mais comum em mulheres na idade fértil, podendo atingir de 7% a 20% das mulheres. E quem vai falar sobre essas doenças é o Dr. Salomão Nassis Sfer, filho, médico especialista em infertilidade conjugal, que já esteve conosco aqui no Ver Mais. Boa tarde, Dr. Salomão. Boa tarde, é um prazer poder informar alguma coisa a mais sobre medicina reprodutiva. E ajudar as pessoas que querem tanto ter um bebê, né, doutor? Essa é a nossa meta. Mas chega a nossa frente e dizem que queremos tanto ter um filho. Cada vez mais, né? Porque muitos relacionamentos, muitos encontros, mais tarde, segundo relacionamento. E hoje, segundo a legislação que saiu, o Conselho Federal de Medicina, em 2015, a mulher pode gerar após os 50 anos. Então, as técnicas de reprodução assistidas podem ser feitas após essa idade. Olha que maravilha. Mesmo com ovo doação ou esperma doação. Maravilha. Doutor, mas a endometriose e a síndrome do ovário policístico são as causas da infertilidade mais comuns? Sem dúvida nenhuma. Hoje, uma clínica de reprodução humana, em torno de 60% das pacientes que estão lá são portadoras de endometriose. Em torno de 20% a 25% são portadoras de problemas ovulatórios. E, sem dúvida nenhuma, a grande maioria dos problemas ovulatórios são provenientes dos ovários policísticos. E depois vem as infecções pélvicas. Mas eu acho interessante todo mundo entender o que é endometriose. Porque muita paciente chega no consultório e fala, eu tenho endometriose. Eu falo assim, o que é endometriose? E elas não sabem me responder. Uma cólica. Então, ela provavelmente passou por vários profissionais que entrou e saiu do consultório sem entender o que ela tinha. Entendi. O que é endometriose? A endometriose, o sangue que a mulher menstrua, na realidade o nome desse sangue chama endometro. É o endometro escamativo. O que é esse endometro? É a camada interna do útero, que reveste o útero. Para receber o bebê. E que todo mês sofre influência hormonal, cresce e depois ela menstrua. Porque não tinha bebê. Eu tenho um professor muito antigo que falava que a menstruação era o útero chorando porque não engravidou. É, porque ele se prepara. Aí, como não teve, ele... Todo mês a mulher se prepara para engravidar. Ela menstrua quando não consegue engravidar. Sim. E por isso que vem junto a atenção pré-menstrual, porque traz uma série de problemas emocionais. Por exemplo, uma mulher que está cinco anos tentando engravidar, ela sabe que ela vai menstruar porque ela começa a sentir as alterações orgânicas dela e altera o humor dela. Nós temos, doutor, uma participação do nosso telespectador. Vamos ver aqui uma perguntinha. Olha lá, a Pâmela diz o seguinte, ó. Como posso saber se tenho endometriose ou a síndrome dos ovários policísticos? Qual a diferença entre elas? Pois é. A endometriose, geralmente, ela apresenta dor pélvica. Essa dor pode ser principalmente no período pré-menstrual ou menstrual já. E também ela apresenta uma outra característica que é dor à relação sexual. Mas uma coisa eu acho que tem que ficar bem clara, porque hoje está crescendo muito o número de exames invasivos que a gente deve evitar. A endometriose, ela tem quatro estádios. O estádio 1 e 2 não necessita laparoscopia. Eu estou acabando de chegar de uma discussão da Sociedade Europeia de Medicina Reprodutiva e foi como consenso que só tem indicação cirúrgica para endometriomas, que são cistos de endometriose, acima de 4 centímetros. Porque a endometriose, você vira para a esquerda se não quer engravidar e vira para a direita se quer engravidar. Se você não quer engravidar, faz ela parar de menstruar. Pode ter uma endometriose com atividade grande que você tem que ser mais radical, às vezes fazer cirurgia, até mesmo retirar o útero. Nesse congresso, que foi para mim também uma novidade, eles aconselham fazer preservação da fertilidade. Quer dizer, congelar ovos naquelas endometrioses rebeldes, porque pode ser que ela precise fazer uma cirurgia muito radical. E ela tem o óvulo dela guardado lá. Mas para saber, a telespectadora, no caso, a pergunta dela para saber, indo fazer um exame. Isso é importante. É importantíssimo, porque hoje na rotina, no protocolo da grande maioria dos ginecologistas, está ali o ultrassom anual. Ou quando ela tem a dor, ela vai lá que ele vai saber como conduzir com marcadores bioquímicos de atividade da endometriose ou com exames de margem. A gente já tem mais uma pergunta do telespectador, já ou não? Vamos ver aqui, doutor. Vamos lá. A Alexandra Rocha diz o seguinte, eu fiz uma ultrassom e apareceu esses ovários policísticos, mas já tenho quatro filhos, porém faz cinco meses que minha menstruação não vem. Será que é por causa disso ou seria menopausa precoce, pois tenho 37 anos? Bom, sem dúvida nenhuma. Ela foi muito esperta, porque deve ser feita uma dosagem de hormônio antimileriano nela para saber a reserva ovariana dela, para ver se ela não está tendo uma falência ovariana precoce. Porém, a doença dos ovários policísticos, assim, dos ovários policísticos, ela tem uma evolução também. No começo, a mulher menstrua e ovula, depois ela tem menstruação sem ovulação, porque daí o óvulo está dentro de um folículo, que nem mostra a imagem ali, e esse folículo quando fica maduro, ele libera o óvulo. E dá síndrome dos ovários policísticos que não libera, esse folículo fica armazenado dentro do ovário e fica na periferia do ovário. Então, na imagem ultrassonografa vai aparecer vários folículos ou microfolículos, microcísticos ao redor do ovário. E ela começa a apresentar outras alterações, como, por exemplo, uma oleosidade muito grande na pele, espinha, os pelos são grossos por efeito dos androgênios, dos hormônios masculinos que aumentam no organismo dela. E pode chegar numa fase mais final dessas doenças, que é a ausência da menstruação. A menstruação pode começar a falhar, ou ela fica muito irregular, tem que ir falar com o ginecologista. E se ela quer engravidar, com o especialista. Obrigada, doutor Salomão. É tanto assunto e é tanta pergunta que até convido o senhor para voltar num outro dia com a gente para continuar. Será um prazer muito importante para mim. Seja sempre bem-vindo aqui no Vermais. Informar todo mundo. Tá bom?